Bom gente, então agora continuando aqui os assuntos, né, complicando na verdade aqui um pouco os nossos modelos, a gente vai sair agora do domínio de regressão logística, lembrando aqui que formalmente o que a gente viu foi o algoritmo de regressão logística, que é um algoritmo clássico de aprendizado de máquina, que a gente interpretou ele como um neurônio de uma rede neural, mas a regressão logística, ela existe fora da literatura de rede neural, então isso é bom, é importante saber. Porém, no fundo um neurônio, como a gente vai ver nessa aula, um neurônio de uma rede neural artificial é exatamente a mesma coisa que uma regressão logística, a gente vai poder alterar alguns componentes, inclusive ele é formalmente um pouco mais flexível, porque a gente consegue alterar a função de ativação, entre outras coisas, tá? Então, bom, vamos falar de multilayer perceptron ou MLP. Em relação a avisos, eu não falei no começo da aula, mas eu vou corrigir o teste 1 até o final da semana, e o plano para essa aula em particular de MLP é falar de problemas linearmente separáveis, que foi o que a gente veio trabalhando até agora, que são problemas quando você consegue traçar uma reta para separar os rótulos. A gente vai falar do que é o perceptron, que vem antes do multilayer perceptron, esse nome multilayer perceptron, ele assume um algoritmo anterior, que é chamado de perceptron, que foi definido no contexto de problemas linearmente separáveis. A gente vai ver como é que o perceptron tem problemas, e não só o perceptron, mas a regressão logística também tem problemas em separar espaços que não são linearmente separáveis. E isso vai servir como motivação para os modelos, para esse modelo chamado multilayer perceptron. Multilayer perceptron é também conhecido como, em inglês, feed for network, numa literatura mais moderna, esse nome multilayer perceptron é o nome mais antigo de uma rede neural com mais de uma camada, justamente porque são perceptrons multicamadas. Mas hoje em dia esse nome, você pode usar ele como sinônimo de uma rede completamente conectada, enfim, tem vários sinônimos mais modernos para esse nome. Mas a gente vai ver um diagrama de uma MLP e aí eu falo um pouco mais sobre isso. Para essa aula em particular, a ideia é falar da intuição e formalização, e como é que a gente propaga na rede os valores de entrada até receber uma saída. Isso é chamado de propagação das entradas, ou então em inglês é mais comum, esse termo forward pass. Porque aí em inglês fica assim, você tem o forward pass e o backward pass. O forward pass é você propaga as entradas e aí você calcula os erros, e aí o backward pass, a gente chama em português de retropropagação dos erros. Então você calcula um erro final e você retropropaga esses erros até o começo, até a primeira camada, e é assim que a gente vai atualizar os pesos. Então a atualização de pesos em MLPs é um procedimento mais complexo. Que a gente vai ver em uma aula particular sobre isso. Bom gente, queria dar um passo para trás aqui, voltar lá no começo, a gente falou de MLP, ou perdão, a gente falou de regressão logística, e lá eu apresentei para vocês de uma vez, assim que uma regressão logística pode ser vista como um neurônio, que tinha duas partes, uma combinação linear dos pesos com as entradas e uma função de ativação. E depois de uma aula posterior eu justifiquei que aquela combinação linear de pesos e entradas, o que ela faz na verdade é, quando você aprende esses pesos, o que esses pesos fazem é ponderar quanto cada dimensão da entrada vai contribuir para a probabilidade de saída. Mas eu queria dar uma intuição mais geométrica do porquê que a gente usa a combinação linear de pesos e entradas. Então vamos assumir aqui um espaço bidimensional linearmente separável. Se a gente quisesse criar um modelo, vamos supor que a gente não conhecesse a regressão logística, se a gente quisesse criar um modelo que separe esse espaço, o modelo mais simples que a gente consegue pensar seria uma reta. E essa reta a gente pode ser definida da seguinte maneira, por um vetor W, que é perpendicular à reta, e um parâmetro B, que é deslocamento horizontal. O que o parâmetro W faz? Ele calcula aqui o ângulo, ele controla o ângulo aqui dessa reta, a inclinação da reta. E o parâmetro B, ele calcula aqui para a gente o deslocamento vertical da reta. Então a gente consegue agora, se a gente aprendesse de alguma maneira esses pesos, a gente consegue deslocar essa reta no espaço e trocar a orientação dela. Então teoricamente se existir uma reta que separe os espaços, se a gente bolar um procedimento de aprendizado razoavelmente bom, a gente conseguiria encontrar essa reta. Então aqui que está a ideia principal de por que a gente usa essa combinação de pesos em entradas, porque a gente está tentando encontrar uma reta que separa os espaços. Notem que essa reta aí exatamente é diferente da fronteira de decisão da regressão logística. Porque a regressão logística tem uma fronteira de decisão linear, mas lembra que antes que a gente aplica uma sigmoide ali, e aí a sigmoide por ser contínua, ela favorece o uso do gradiente descendente. Porque se a gente tivesse só isso aí, só assim, sem a sigmoide lá, e fizesse uma fronteira de decisão, por exemplo, que nem está ali, tudo que está para cima dessa reta é verde e tudo que está para baixo dessa reta é vermelho, eu acho que até eu escrevi isso aqui assim, essa função chamada função sinal, se o sinal for positivo retorna 1, se o sinal for negativo retorna menos 1, essa função ela não é contínua em todos os pontos. Então, isso dificultaria um pouco o aprendizado com o gradiente descendente. Bom, mas vamos pensar nesse modelo que a gente acabou de criar aqui. Agora, quando a gente aplica essa função sinal na nossa reta, na equação ali da reta, a gente tem um classificador. Vamos, por exemplo, assumir que a gente aprendeu magicamente aqui pesos W, por exemplo, igual a menos 2 e 1 e B igual a 0. Se a gente tivesse um novo exemplo aqui que a gente não conhece, menos 1, menos 5, por exemplo, se a gente aplicasse esse exemplo aqui ou desse ele como entrada para o nosso modelo, a gente teria o seguinte, W, X é o produto escalar de W por X. Aí eu mudei um pouco a anotação aqui, para ficar mais visual aqui o que é vetor e o que não é, eu vou usar essa anotação de negrito para vetores. Então, quando você tiver uma letra em negrito, ali tem um vetor, então aquele W, X ali é um produto escalar que se resolve daquela maneira ali, o produto escalar de W por X é menos 2 vezes menos 1, mais 1 vezes menos 5, mais 0. é, na verdade não tem esse mais 0 aí. Oi? Ah, é verdade, tem sim. É o mais 0, é o termo do viés, está certo, do bias. Mas essa, deixa eu ver se... o produto escalar está aqui, né? É até aqui. Aí esse zerinho aqui é do B. Aí isso aqui resolve para sinal de menos 3, que dá menos 1. Então nosso classificador retornaria menos 1, que é vermelho, então a gente classificaria corretamente esse novo exemplo. Certo? Esse algoritmo aqui é chamado de Perception. Eu decidi não ver ele antes da regressão logística, porque a regressão logística nos dá a possibilidade de usar o gradiente descendente e o Perceptron mais ou menos, tá? Na verdade, formalmente o Perceptron não usa o gradiente descendente, ele usa uma regra de atualização chamada regra do Perceptron, ou regra de atualização do Perceptron, que ela é muito mais geométrica do que numérica. Então, no algoritmo original, a correção dos pesos é feita através de operações vetoriais pensando no resultado geométrico das operações mesmo. Do tipo, se a reta estiver assim, se a reta estiver numa orientação que comete erros, qual operação vetorial eu preciso fazer para alterar o ângulo da reta e a posição dela de tal forma que eu reduzo meus erros. só que no fundo a regra, esse algoritmo, ele é muito parecido com o gradiente descendente, no fundo. Mas ele não é um gradiente descendente, formalmente. A gente vai ver que ele se aproxima muito do gradiente descendente estocástico, porque no Perceptron a gente atualiza os pesos para cada exemplo individualmente. A gente processa um exemplo, aí a gente vê o quanto que a gente errou nesse exemplo, a gente troca, aí a gente muda a reta. Aí a gente passa para o próximo. Aí a gente vê como foi a nossa performance, calcula o erro nesse exemplo, altera a reta. A gente vai fazendo isso para cada exemplo. Então, de uma certa maneira, o algoritmo do Perceptron, ele se aproxima muito do gradiente estocástico, do gradiente descendente estocástico. Mas a formalização é geométrica e não numérica. E tem uma coisa, nessa própria atualização, você veja que a saída do Perceptron não é contínua, não é uma probabilidade. Ela é um valor positivo, é um ou menos um. Então, quando a gente calcula o erro de previsão, você tem lá dois números inteiros, o rótulo real e o rótulo previsto, que vai ser ou um ou menos um. Então, ou o seu erro vai ser um ou menos um. E aí você usa esse erro, um ou menos um, para atualizar os pesos o W e o B. E aí existe uma prova que mostra que se há uma reta que separa o espaço, o Perceptor é capaz de encontrar. Uma reta. Ela pode ser, pelo menos uma que separa. Existem infinitas retas. Se não houver uma reta, ele vai ficar em loop infinito. Tá, gente. Então, em contraste com a nossa regressão logística, olhando para esses dois algoritmos como neurônios, e o Perceptor foi concebido inicialmente com essa ideia de neurônio em mente mesmo, já com uma inspiração neural, cerebral. A regressão logística, não. A regressão logística, eu aqui estou encaixando no framework de neurônios, mas ela conceitualmente foi formalizada dentro da estatística e eles não tinham essa inspiração biológica que o Perceptor não tinha de fato. E essa inspiração biológica das redes neurais artificiais vem lá desde os anos 60, se não me engano, que é de quando esse algoritmo foi criado. Foi criado nos Estados Unidos, eu acho que na Universidade Cornell, e o autor chama Rosenblatt. A história das redes neurais é longa. Bom, mas o que é interessante? Primeiro que, fazendo um contraste aqui, tanto o Perceptor quanto a regressão logística segue esse mesmo modelo. A gente tem uma combinação linear dos pesos e uma função de ativação, que nesse caso aqui do Perceptor é essa função sinal. E aqui na regressão logística é uma curva suave, derivável em todos os pontos, que nos retorna essa interpretação de probabilidade, inclusive. Que é muito legal, não é verdade? Essa possibilidade de interpretar a saída como uma probabilidade torna as coisas muito mais intuitivas, talvez. E nos permite, na verdade, fazer analogias com teoria de probabilidades mesmo. E relações mesmo, teóricas. Bom, a gente tem sete minutos. Lembrando então que, mesmo a gente usando essa função de ativação aqui não linear, que é a SIGMOI, a gente mostrou lá na aula de regressão logística que a fronteira de decisão também é linear. E a gente viu aqui agora, na implementação, que de fato a gente aprende uma régua. Bom, agora passando um pouco os anos para frente, desde a criação do Perceptron, historicamente surgiu um problema. Isso é um problema que eu vou apresentar da forma como ele surgiu mesmo. Lá pelas tantas, alguém percebeu que um Perceptron não era capaz de aprender uma função muito simples, que é a função O exclusivo. que é a função SHOR. Função binária SHOR. Qual que é a função SHOR? Você tem dois parâmetros de entrada, que são dois booleanos, XY, OX1, OX2 e é o O exclusivo. O que é o O exclusivo? Você vai retornar a 1, vai ser verdadeiro apenas quando as duas variáveis forem diferentes. Certo? Então aqui, quando elas forem iguais, 0, 0, é falso. Quando elas forem iguais aqui no caso de 1, é falso. Quando elas forem diferentes, é verdadeiro. Certo? Vamos olhar para isso aqui em um gráfico. Vocês conseguem traçar uma reta que separa os vermelhos dos verdes? Não tem jeito, né? Você traça uma reta aqui, fica vermelho e verde para cá. Se você traça uma reta aqui, fica o mesmo problema. Se você traça uma reta aqui, você melhora um pouco, mas você não consegue acertar todos os exemplos e aqui também é a mesma coisa. Então não existe uma reta que separa essa função. Isso gerou um conflito na comunidade da época porque o Perceptron, por ter essa inspiração neural biológica, estava gerando naquela época uma ideia de que de fato a gente estava caminhando para algo mais inteligente ou a gente conseguia aprender, resolver problemas por meio de aprendizado. Então assim, houve um pouco essa excitação de tipo estamos criando inteligência, assim como a gente tem um pouco, um pouco não, como a gente tem hoje, na verdade, isso estava muito quente na época, só que aí teve um livro que foi lançado chamado Perceptrons que prova justamente isso aqui. E aí toda essa animação cai por terra tipo tá, está falando de algo super poderoso e no fundo não resolve uma função básica lógica como essa. Então o que vai acontecer na prática? Se você tentar usar um Perceptron aqui, eu vou parar de falar de regressão logística, mas o mesmo problema se aplica à regressão logística, o mesmo problema teria aqui. Então se você tivesse que usar um Perceptron para aprender a função Shore, ele ia conseguir no máximo aprender isso aqui. que é o seguinte, tudo que estiver para cá é classificado como positivo, eu acho que está errado essa reta aqui, e para cá negativo, então para cá seria verde e para cá vermelho. Então eu acho que essa receta tinha que estar para cima, que é que tudo que estivesse para cima teria que ser verde e para cá vermelho, aí você acertaria esses dois vermelhos e esse verde que você acertaria esse verde, esses dois vermelhos errariam esse verdinho aqui. Então você sempre vai errar um. Como é que você resolve esse problema? Vamos supor que a gente crie um Perceptron que aprende a função não end, que é linearmente separável, que é esse aqui. O end seria essa mesma reta com a seta para cima, não é isso? Porque quando for um 1 aqui seria verdinho e esses outros 3 seria vermelho, que é o end. O não end é essa reta aqui, é essa seta aqui, é essa função com a seta para baixo. Ou tudo isso aqui, esses 3 vão ser verdes e esse aqui vai ser vermelho. A gente poderia criar um outro Perceptron para aprender a função OR, que também é linearmente separável. Que é essa função em azul aqui. O OR é verdadeiro quando pelo menos 1, uma das variáveis é verdadeira. Então é justamente essa reta aqui. Então esses 3 aqui vão ser verdadeiros de acordo com essa reta e esse aqui vai ser falso. e agora o que a gente pode fazer é aprender um end desses resultados. E o end é linearmente separável. Então a gente resolve o problema criando vários Perceptrons em camadas. Não, se eu não me engano, eu nunca li o livro, mas se eu não me engano, não, se eu não me engano, a solução não vem no livro. O livro só foi escrito para mostrar que tem um problema. mas eu não sei a solução. Mas eu não li o livro, então, mas eu sei que a MLP é bem mais recente. Aconteceu bem depois desse livro. Parece que a gente vai ser um problema de, cara, você quer ver de saco para fazer a solução aqui, coloca mais no livro. E aí o cara traz o problema e não pensou. É que assim, olhando para isso aí agora parece trivial, né? É verdade. Mas o que é interessante, resumo da história, que as redes neurais elas conseguem aprender o que a gente chama de representações intermediárias. Que são essas aqui, os azinhos aqui. O que a gente faz? A gente pega a entrada original, a gente usa neurônios aqui iniciais para transformar essas entradas em outras entradas que são linearmente separáveis. Tá? Num outro espaço que a gente consegue separar linearmente. Então aqui eu vou denotar como um vetor A, um vetor que representa essas duas saídas aqui. A1 e A2. E a entrada também pode ser vista como um vetor. Aqui eu separei elas independentes, mas a entrada também pode ser vista como um vetor. Quando você olha para elas como dimensões assim. E essas representações intermediárias a gente chama na literatura de redes neurais de representações latentes. Ou representações porque elas são ou representações escondidas. Porque elas estão aqui, ó. Escondidas da gente. A gente não consegue olhar para elas. A gente consegue assim. O que a gente tem acesso é a entrada e a saída. Aquilo ali a gente consegue até visualizar em código. e tal. Mas olhando nesse exemplo de ands e ors esses valores aqui fariam muito sentido. Porém, por exemplo, se o nosso x fosse uma imagem essas representações latentes ficam mais abstratas. Com imagem a gente até consegue ver. Mas não nesse tipo de rede neural mas quando a gente for ver rede neural convolucional a gente consegue ver visualizar o que as redes estão aprendendo e isso faz sentido do ponto de vista de imagem. Mas nem sempre a gente consegue ver isso aí. Quando a gente for lidar com texto já é bem mais difícil de visualizar o que está acontecendo nesse espaço latente. Mas fala-se muito na literatura de espaço latente e representação latente. Então a gente está falando dessas representações intermediárias aqui da rede neural. Para fechar então, gente, formalmente uma MLP ou uma rede neural completamente conectada ou fully connected network. É um algoritmo de classificação binária ou multiclasse que vai ver que a gente pode ter problemas com duas classes ou mais de duas classes para poder resolver esse tipo de problemas. Em tese até a regressão logística dá. A gente consegue adaptar a regressão logística também para fazer classificação multiclasse. Mas originalmente ela é definida no cenário binário. Já a rede neural não. Ela é definida de uma forma mais flexível mesmo. E a gente consegue fazer regressão também. Basta a gente alterar lá as funções de ativação que a gente consegue ter uma rede de classificação ou regressão. E a ideia então de uma MLP é combinar esses neurônios perceptron simples em camadas. E aí a gente tem nome dessas camadas. A primeira camada que é a camada de entrada ela não tem pesos é só uma camada que passa as entradas para frente a segunda camada ou qualquer camada entre a camada entre a primeira e a última chamada de camada escondida e a última camada chamada de camada de saída. Como a gente vai ver é possível ter mais de uma camada escondida e é isso que caracteriza redes neurônios profundas. Quando a gente fala de deep learning o que a gente está fazendo é pegar essa rede aí e aumentar o número de camadas escondidas. E a gente vai ver porque isso foi um problema histórico também de aumentar o número de camadas escondidas ali e porque só agora hoje em dia a gente conseguiu fazer isso funcionar direito. É isso gente até a próxima aula a gente vai falar sobre mais um pouco de MLP como é que a gente faz o cálculo da propagação da entrada e depois começar a falar da retropropagação com Deus.